O Ministério Público Federal denunciou o ex-prefeito de Miguelópolis, Juliano Mendonça Jorge, e mais 10 pessoas por desvio de dinheiro público e fraude em licitação do transporte de estudantes. Segundo a denúncia, as fraudes aconteceram entre 2013 e 2016 e desviaram cerca de R$ 1 milhão dos cofres públicos. Entre os acusados nessa nova denúncia estão servidores e empresários do ramo de transporte. A operação Cartas em Branco foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual em abril de 2016. Mais de 100 pessoas foram processadas criminalmente. O rombo aos cofres públicos pode ser de R$ 6 milhões. A defesa de Juliano Mendonça nega as acusações, porém o ex-prefeito continua preso em Tremembé.